O assunto que a gente vai abordar hoje é sobre um pouco do conteúdo do livro Mergulho na aula, que a gente fez o lançamento na segunda leitura da aula. Vou pedir para o Bruno, assegurador de palco, e nós vamos começar a fazer algumas dinâmicas, está vendo? Então vem cá, conversa, vamos começar. Você está falando que você é mãe de aluna? Estou falando de problema de comunicação, de pais e escola. Eu queria que você escolhesse alguém para representar a escola e alguém para representar os pais. Agora, este é uma pessoa que represente os pais. Um homem. Acha um lugar aqui para a escola. Acha um lugar para os pais, nesse topo que nós estamos trabalhando. Escola, como é que está para você nessa posição? Um filho estudando aqui, mas parece um verdadeiro que escolheu as postas para escolher, escolheu as postas para o mundo. Então, se escolher, sim, olha aí o que vai fazer. Sim. Ela é escola. Como é que foi para você a chegada dos filhos nessa posição? Eu respeito mais diferente aqui. Ele está no galo, não está nem com a escola, nem com o pai, não é? O aluno, eu acho que está perdido com a escola de costas e o pai de costas. Você vê que nesse ponto tem um monte de energia presa em cada um desses elementos. E achar um bom lugar para você. Também está, acha um lugar, experimenta, não gostou, muda. Fica. Como é que é para você agora nessa posição da escola? Muito bom. É uma parceria entre escola, pais e alunos. A proximidade do filho. A proximidade do filho.